Olá, aqui é a doutora Tatiana Gebreu e hoje é um dia muito especial para mim, memorável realmente. Eu estou aqui nada mais nada menos que Meir Schneider, o criador do método Self Healing, o responsável por transformar milhares de vidas, inclusive a minha. Meir, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu falo muito de você, mas eu queria que você falasse sobre você, você falasse quem você é e como você criou o método Self Healing, Meir. Primeiramente, é uma honra estar aqui no seu consultório, conversar com você e eu espero que podemos desgreditar na sua apresentação também. Minha vida, eu passei por muita dor em minha vida. Eu nasci com catarata e fui operado erroneamente, não por culpa dos médicos, mas por conta da falta de conhecimento da época. Eu fui operado cinco vezes e as minhas lentes, o meu cristalino, aliás, tem 99% de tecido cicatricial. Eu não consegui desenvolver a minha visão quando todo mundo desenvolveu a sua. Só uma de 20 mil crianças nascem com catarata. Meus dois filhos nasceram com catarata. E é tão importante operá-los nos primeiros, nas primeiras duas ou três semanas de vida para permitir que o cérebro se desenvolva adequadamente. E mesmo assim, a visão é só 40% do normal. E meus filhos enxergam 100% do normal. Meu filho até mais que 100%. Então, isso é grande coisa. O meu filho, sem correção, apesar de ele não ter o cristalino, ele enxerga 80% do normal. Apesar de os óculos serem espessos por conta dele não ter esse próprio cristalino, ele enxerga 20-15 ou 6-4, que é melhor que 6-6 ou 20-20. Então, eu li a Braille até os meus 17 anos de idade. Daí eu descobri os exercícios dos olhos. E os princípios são profundo relaxamento dos olhos, ajuste a diferentes frequências de luz, que é o sol forte. Eu não estou dizendo que você deve ir para o sol totalmente sem óculos escuros, se for muito forte. Mas é importante você poder se adaptar à luz do sol, diferente do que a profissão médica diz, porque ativa muitas partes dos seus olhos. Eu usava óculos escuros e adaptar-me ao sol fez uma grande diferença para mim. E então, nós temos o índice solar, que é mover a cabeça, formar-lo para o outro. E depois também adaptar-me à escuridão total da noite. Isso também é importante. O próximo princípio é enxergar a distância, olhar longe. E como muita gente perde o cristalino, que desenvolve catarata, porque não olham longe o suficiente. O próximo princípio é olhar os detalhes, para ativar a mácula. Tanto a gente tem degeneração da mácula. Isso porque eles param de ser curiosos com os detalhes. Como as crianças. As crianças têm uma visão melhor que os adultos, parcialmente por conta dessa curiosidade. Daí nós aprendemos a expandir a visão periférica, porque muita gente não usa a visão periférica. Isso tem a ver com o demasiado uso de computador, com leitura de livros, com não se importar com estar acima, estar abaixo, aos lados, mas numa célula você estaria perdido sem a visão periférica. Depois, o equilíbrio dos dois olhos. Outro princípio, que será minha próxima edição do livro, Saúde Visual para Toda Vida, ou a Vision for Life em inglês, é o uso equilibrado dentro de cada olho. Porque muitas vezes, partes de cada olho não estão sendo bem usadas. E isso me ajudou a trabalhar com muita gente com partes cegas do olho. É preciso assegurar que todas as partes do olho estejam funcionando. E depois falamos de coordenação corpo e olho. E a circulação sanguínea também é outro tema tão, tão importante. Quando eu trabalho em mim, eu uso todos esses princípios. Agora eu estou contemplando-os e é isso que contém o meu treinamento no mundo todo. Eu estou agora no Brasil, já fui para Singapura, Taiwan, Alemanha. Esse ano já estive de novo na Alemanha, vou para Singapura e muitos outros países na Europa para ensinar o meu trabalho, além de muitos Estados Unidos e Estados Unidos, de uma maneira que eu gostaria até de estar mais na minha escola de São Francisco para treinar as pessoas de lá e trabalhar com a minha clientela. Mas é importante essa viagem. O meu treinamento, ele propõe trabalhar-se a si mesmo antes de trabalhar no outro. Então, é uma energia que vem do desenvolvimento interno e que chega a outra pessoa. É muito importante porque você tem que realmente entender como que funciona o seu corpo para depois trabalhar no corpo de outra pessoa. Eu tenho algumas perguntas curiosas para te fazer. Você, hoje em dia, hoje, você faz ainda exercícios para os seus olhos? Muito. Muito. Não tanto quanto no passado, porque eu devoto o meu tempo simplesmente a ajudar outros. Mas mesmo ao trabalhar em outros, eu trabalho em mim. Mas se eu tenho meio-dia livre, esse meio-dia, ele, na verdade, está sendo usado para trabalhar sobretudo em meus olhos. E sabe, meus olhos não são perfeitos. Eu enxergo 65% a 70% da visão normal e no passado era 1%. Mas, na idade de 61, meus olhos não estão piores. Ao contrário, eles estão melhores do que quando eu tinha 40. E quando eu tinha 40, eles eram melhores do que quando eu tinha 20. E quando eu tinha 20, eles eram melhores do que quando eu tinha 17. E quando eu tinha 17, eu comecei a enxergar. Então, eu estou dizendo que esse é um bom exemplo que eu posso dar às pessoas de que os seus olhos podem melhorar. Eles não têm que piorar como muita gente espera que seus olhos piorem ao longo dos anos. Isso é tão importante porque, realmente, a maioria das pessoas só acreditam que os olhos pioram. E você é prova disso e milhares de pessoas que aprendem o seu método comigo, com você, ao longo do mundo todo, provam que não, os olhos podem melhorar. E eu queria que você explicasse por quê? Por que que, na sua opinião, os olhos, sim, podem melhorar? O que que nós podemos esperar dos olhos? Por que eles melhoram? Bom, primeiramente, nós precisamos ver por que eles pioram. Eles pioram por conta da vida moderna. A vida moderna demanda leitura, trabalho no computador. E as pessoas que estão assistindo estão usando bastante o computador, né? Mas o problema na vida moderna é que os olhos não funcionam de maneira natural. Isso vale também para o resto do corpo. Uma cadeira não foi inventada há 10 mil anos. É uma coisa que usamos hoje em dia. Então, o importante a esse respeito é que é muito difícil para o corpo ficar sentado numa cadeira. e nós achamos que é confortável, mas o corpo enrijece e as pessoas perdem a articulação do quadril. Então, nós ensinamos como usar músculos que normalmente não usamos por ficarmos demasiado sentados. O mesmo vale para os olhos. Quando você olha o computador, antes de você perceber, você já não está prestando atenção em teto, parede e em mais nada. Quando eu tomei o trem uma vez de Manhattan, uma senhora estava sentada assistindo o seu celular, um filme, né? E umas 400 pessoas entravam e saíam, não ao mesmo tempo. Eu estava olhando essas pessoas, eu estava interessado, alguns carregando bolsas, os outros vinham correndo, ofegando, outros vinham relaxados, um monte de coisas. Ela não olhava mais nada nem do seu filme no celular. Então, se você mandasse ela para a selva e ela assistisse o seu telefone e não trouxe atenção na periferia, ela certamente não voltaria aqui para contar como foi legal assistir filme na selva. Então, por milhões de anos, nós construímos uma visão periférica que nos ajuda a sobreviver na selva. Agora, de repente, nós não usamos mais. Até usamos mais, não tanto quanto no passado, e nós bloqueamos. Quando olhamos o computador, os pixels são bastante claros no centro, mas são bastante nebulosos na margem, enquanto as letras são o contrário. Então, é difícil para o olho ficar olhando os pixels e eles irradiam. O que acontece é que nós temos realmente estresse visual e nós nem percebemos, não sabemos que temos. Quando o olho está vermelho, achamos que é o olho para vermelho só. Quando temos dor no olho, é só dor no olho, não tem nada a ver com mais nada. A questão é que esses dias, atualmente, aliás, tem mais problemas visuais entre as pessoas do que em qualquer época da história. E só está piorando. Dr. Bates, quando falava da melhora da visão, ele estava chateado que 6% das crianças eram míopes na idade escolar. Hoje, esse número é 48%. No Amazonas, 1% dos nativos têm iopia. Agora, já em Taiwan, 84% das pessoas são míopes. Eles já nem usam mais computadores, usam só os androides. Portanto, nós temos uma vida visual muito estressada. Não quer dizer que... Eu não estou dizendo para as pessoas não usarem o computador. Isso ajudou muito a simplificar a nossa vida. que também está ajudando, que é a minha querida amiga Tatiana, que é a minha querida amiga Tatiana. Nossa, só tanta gente, graças ao computador. Isso é possível também, né? Mas... Abaixa os programas que você fala. No entanto, o que eu quero dizer é que existe um preço a pagar. E se nós queremos diminuir o preço, então nós precisamos começar a ver o que é natural para os olhos. Então, isso tem a ver com o que falavam antes. Há cientistas que escreveram no passado, nos anos 1950 e 1960, ninguém usava óculos. E hoje, quase todo mundo perto de 40 anos usa óculos. Você tinha hipermetropia quando pequena, mas a maioria perto dos 40 anos tem esse problema que é a presbiopia. Isso não deveria existir. Isso só existe por conta da fraqueza e do mau uso. Se nós aprendemos que nós precisamos usar, como está escrito no meu livro, Saúde Visual para toda a vida. E na segunda edição vou explicar mais coisas. Eu acho que é uma coisa muito importante as pessoas entenderem que é uma questão séria. Não existe reabilitação para os olhos na medicina. E eu estou feliz quando eu vim aqui para esse país. Fui entrevistada pela Rosaline, uma excelente fisioterapeuta, praticante do meu trabalho. e ensina muito bem no meu trabalho. Ela é maravilhosa em muitas maneiras. E eu disse para ela, como ela é fisioterapeuta, falta muito uma terapia ocupacional e uma fisioterapia para os olhos. E essa é a revolução que você, eu e muita gente aqui no Brasil, em termos relativos, não em termos absolutos, porque em termos absolutos somos muito poucos. E é aí que está a revolução. E eu espero que nós não nos mantenhamos poucos, mas sim muitos mais, milhares, centenas de milhares, para ensinar as pessoas no Brasil, e não só no Brasil, mas em toda parte do mundo. Ensinar as pessoas que é totalmente possível melhorar a visão, que nós precisamos de reabilitação para os olhos, que os fisioterapeutas devem estudar fisioterapia para os olhos, e que os oculistas não entendem disso, não entendem a arte do relaxamento para os olhos. E assim como se faz yoga para os corpos, se deveria fazer yoga para os olhos também. O yoga, no entanto, deixa um pouco rígido. As nossas ideias são mais no sentido de dar mais mobilidade, de movimentos circulares e contínuos. Devemos ensinar as pessoas a se conscientizarem dos seus olhos. Não tendo consciência, os olhos deterioram. O que os médicos fazem com os sintomas é como o cachorro mordendo o rabo. Porque a cada vez que o sintoma vem pior, e aí vem outro óculos, e aí só vai piorando. Então, nossa proposta é viver a vida moderna assim, mas aprender a compensar pela vida moderna, e aprender a viver de uma forma que ajude os olhos. Então, piscar, olhar a distância, usando o seu computador, colocar uma toalha fria, surtir a inflamação. Por exemplo, fazer esse movimento com as mãos, para prestar atenção à periferia. Às vezes, fechar o olho, mesmo mover a mão lateralmente. Depois, fechar o olho, movendo as mãos assim. E aprendendo da Tatiana muitos exercícios para expandir o que eu estou dizendo. Isso vai mudar a sua vida visual. O que você vai fazer? Gastar um tempo agora de conscientização, ou gastar muitas horas num consultório médico, para consertar o que você não preveniu. É uma escolha, não é? É uma escolha muito importante, e é isso mesmo. Porque o olho está dentro do corpo. E ele não pode ser esquecido. E são exercícios muito simples. Vocês viram muitos vídeos já que eu postei, e os vídeos do Meir também. São exercícios simples que você pode encaixar na rotina. E, Meir, eu queria te fazer outra pergunta. Muitas pessoas podem estar nos assistindo agora, e não sabem por onde começar. Por onde começar? Começar com Tatiana. Eu diria que eu começaria com o empalmar, e antes disso ainda preparar os meus ombros, assim as mãos ficam juntas, depois elas se separam. Então, nós fazemos ambos. E mover as mãos acima da cabeça, para os lados, e às vezes até levantar e estirar-se para trás. Estirar-se para trás, bater, dar umas palmadinhas no peito, só para relaxar. E também ficar de pé e puxar as pernas para trás, se for possível. Tem gente que pode estar enrijecida ou gorda. Se você não pode, então você só estica para trás. Se você pode, estique as pernas para trás. Não diga que isso é muito difícil. E também eu tenho uma maneira de fazer o palming, que é com um travesseiro no colo. Esse daí está maravilhoso. Então, nós vamos esfregar as mãos, vamos colocar as mãos suavemente em torno das órbitas, e nós visualizamos que vemos escuridão total, até uma cegueira. e nunca menos de seis minutos, para você poder fazer isso depois de duas horas de usar o computador. E com isso, você visualiza que está enxergando preto total. Respira pelo nariz, enchendo toda a área das costas, dos seus pulmões. Você relaxa os olhos, você apoia seus cotovelos nesse travesseiro no colo ou nesse meu suporte. Nunca aperte os olhos e relaxe. Respira lenta e profundamente, da forma mais relaxada que puder. Então, lembre-se, nunca ponha pressão nos ossos das bochechas. Sempre respire pelo nariz, lentamente, inalando. e exale ainda mais devagar. Então, inala lentamente e exala lentamente. Pode contar até quatro para inspirar e sete para expirar. E você relaxa os seus cotovelos. Fantástico praticar esse exercício junto com você nas câmeras. Acredito que todo mundo aproveitou, aprendeu esse exercício. Tem alguma contraindicação fazer esse exercício? Todo mundo pode fazer o palming? Sim e não. Sempre há exceções. Não há exercício para todos que funcione com todos. Você, às vezes, tenta alguma coisa que funciona com todo mundo e com alguma pessoa não funciona. Às vezes, tem pessoas muito tensas no peito, por exemplo. Então, quanto tempo você faz o palming? Depende. Tem dias que eu estou mais solto, que eu fiz bastante exercício físico. Tem dias que nada me preocupa e tal. Eu posso fazer o palming de mais de horas até. O mais longo tempo de palming foi de onze horas. Onze horas. Eu tinha uma aluna zen, uma boa amiga, e ela e eu fizemos massagem nos ombros um do outro. Fizemos uns intervalinhos para comer alguma coisa, mas escutamos discos, escutamos música muito gostosa e fizemos o palming. A questão é que dá para fazer o palming e o melhor é se treinar para isso. Então, você pode ouvir alguma coisa favorita, sua música, o que seja, e fazer o palming. Mas, se você está tenso, aí não é útil. Se você está tenso, há outras coisas que você deveria fazer. Por exemplo, você pode fazer massagem em volta dos olhos, pode colocar uma toalha fria em cima dos olhos, pode fazer algum trabalho físico para aliviar o estresse do seu self mental. Então, é tão importante relaxar. Muito importante o relaxamento. Eu acho que esse é o ponto inicial mesmo. É você começar pelo relaxamento. Então, se você está vendo esse vídeo e nunca tinha ouvido falar do self healing, nunca tinha visto nenhum vídeo meu, Esse é um vídeo ótimo para você. Porque além de você estar tendo a chance de ouvir do próprio M. Schneider, que está aqui no Brasil, e fazer o exercício com ele, você vai entendendo por onde você pode começar. Meira, outra pergunta que eu recebo muito. Self healing, ele melhora todas as doenças visuais? Nada ajuda a tudo. Como a fisioterapia não pode ajudar cada problema do corpo. Exercícios visuais também não podem ajudar em todos os problemas existentes dos olhos. Mas vamos ajudar o que é ajuda. Às vezes, você ajuda alguém a superar o problema. Mas, às vezes, você também pode ajudar alguém a conviver com o problema que tem. Então, digamos que alguém tenha um terrível glaucoma e tenha perdido 90% da visão. Às vezes, é importante aprender a usar os 10% restantes para conviver com isso. E pode ganhar até uns 5% a 10% adicionais. E pode não readquirir os 90% que perdeu. Mas você vai estudar a usar aquilo que você tem, de uma forma que seja útil para você e para a sua vida. E ensinar o cérebro a isso. E eu fico surpreso em ver em quantas situações ajuda. Com certeza ajuda na miopia e na hipermetropia. Uma vez eu estava ensinando um grupo de chineses, perto de São Francisco, num lugar chamado Sokeo, um templo budista. Eu ensinava com a orientação de uma senhora maravilhosa chamada Chu Nanlao. Ela estava muito interessada no meu trabalho. Ela escreveu um livro sobre dieta e budismo. Isso para a população chinesa fora da China. Veio gente de toda parte, incluindo Hong Kong, Taiwan, Singapura, outras partes dos Estados Unidos também. E eu me diverti nesses 6 dias. As pessoas melhoraram a visão. Foi uma sensação maravilhosa. Diana era uma senhora muito interessada no meu trabalho. Foi para casa e começou a fazer os exercícios com as duas filhas. E uma delas tinha uma visão muito ruim no olho direito. Ela descobriu com os meus exercícios. Foi no médico. Ela descobriu que tinha catarata. Daí ela trouxe a filha para São Francisco. E ela via letras desse tamanho, de um metro e meio. Delívio. Aqui o sistema é métrico ou pé? Métrico. Métrico. Então, ela via... 2800, que é 20 de... O que é isso? Basicamente... Seis, duzentos e quarenta. Então, aquilo que você enxerga de duzentos e quarenta metros, ela enxergava de seis. Só que ela não enxergava, na verdade, nada de seis. E eu trabalhei com ela. Levei ao melhor estomologista pediátrico que vive em São Francisco. Então, ele falou que precisamos remover o cristalino. Mas a mãe não queria fazer isso. E então, ela trouxe para mais sessões em São Francisco, para tratar comigo. E é por isso que eu estava tão cansado quando eu cheguei. Eu vi ela por quatro horas por dia durante uma semana. Duas horas e meia também durante outra semana. E ela melhorou a visão, vinte e um, dentro de casa, sem óculos, vinte e seis, com óculos dentro. Então, é dez vezes. É uma melhora de dez vezes. Então, a questão é, como é que você olha para isso? Então, se você coloca a mão assim, como é que você pode ver através da sua mão? O cristalino está bloqueado na catarata. Você não enxerga através, mas o que aconteceu aí foi um exercício. Eu nunca disse que eu era um oftalmologista. Nem você, nem eu, queremos mudar a oftalmologia. Nós acreditamos que há muitos procedimentos que eles têm que são necessários e importantes. Mas, há um ditado em inglês, não sei se tem essa expressão. Ele diz que um cem gramas de prevenção é melhor que um quilo de cura. Então, basicamente, diz o seguinte, que prevenção é tão melhor que a cura. Se nós podemos salvar o seu cristalino. E agora, eu sou contra a cirurgia de catarata para ela. E ano passado, eu era a favor. É incrível o que dá para se fazer. Então, surpreenda-se. Relaxe os olhos. Sente-se. Faça o ensolar. Mobilize-se ao máximo que puder. E observe o que acontece. Sim, experimente. Coloque em prática, não é? Eu queria terminar essa entrevista maravilhosa perguntando uma coisa para você. Eu acho que eu nunca perguntei isso para você antes. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Sonho, você precisa me dizer. Qual é o meu sonho? Qual é o meu sonho? Meu sonho é que a Tatiana tenha muito sucesso e meu sonho é que nós construamos muitas instituições no mundo que tragam esse trabalho às pessoas. Meu sonho é criar curadores e eu não gostava dessa palavra curadores, mas são pessoas que conseguem extrair o melhor das outras pessoas e que possam fazer uma grande diferença para elas. Eu estudiando com mim na época original, quando eu vim para o Brasil. E o seu neto nasceu com toxoplasmosis. E o olho direito não tinha mácula por conta da bactéria que basicamente comeu a mácula. E o médico disse, bom, sobrou o olho esquerdo, tudo bem. E eu falei para ela, não desista, faça então, escureça o olho e trabalhe com ele no escuro, com brinquedos. Aí ela me falou depois que ele só tinha uma pequena cicatriz no olho e 15 dias depois, o médico falou que o diagnóstico estava errado. Eu nunca ouvi esse problema na mácula. Eles falaram isso porque eles nunca viam um negócio desse. Então, o que eu quero dizer é que o corpo tem essa capacidade. Quando nós temos curadores, como vários de nós, Sônia, Fernanda, Fabiola, você, nós temos pessoas que nós podemos trabalhar com elas e que ajudem as pessoas a saírem dos seus medos, ajudar as pessoas a se ajudarem. E isso não só no Brasil, mas na Inglaterra, Alemanha, Israel também. Lá em Israel, eu ensinei para um grupo de 100 pessoas. Havia muita gente secular e religiosa misturada. E uma senhora árabe, ela tinha problema de retina e todo mundo se amava justamente naquele país onde todo mundo guerreia. Mas todo mundo lá queria que todo mundo se desse bem nas minhas aulas. O que eu estou dizendo é que o importante é que nós precisamos de novas instituições que não olhem só para as fraquezas das pessoas, mas sim para a força. Que elas não esperem você quebrar para te consertar, mas sim aquelas que te dão ferramentas para você se ajudar. Eu fico feliz que haja yoga, pilates, mas só um pouco de rigidez nessas práticas. Eu fico feliz que há mais gente trabalhando com self-healing para ajudar novos caminhos de ajudar uns aos outros. Esse é o meu sonho também. Eu tenho o sonho de que nossa mensagem chegue para milhares e milhares de pessoas e todas aquelas que estão sofrendo nesse momento, sem saber que existe uma alternativa e existem muitas alternativas. E esse método é tão maravilhoso. Ele leva realmente a esperança, não só a esperança, mas os resultados, os infinitos e as centenas e milhares de casos de sucesso são provas disso. Meir, muito obrigada. No Brasil e em toda parte. Em todo o mundo, com certeza. Meir, muito obrigada. Senhoras e senhores, Meir Schneider. Obrigada mesmo, Meir. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.